O DJ SGC vai te pegar gostoso Fica de quatro, fica de quatro, joga pro outro Fica de quatro, joga pro outro Sai da frente, é o trem Vai de quatro, vai, vai de quatro Vai de quatro, vai, vai de quatro Epa, vai de quatro, vai, vai de quatro Vai, vai de quatro, vai, sai da frente Bip inbox do Mcdonut's, até o dia 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 Bota a buceta na reta dos crew Porque não vai pegar lá bolado Bota a buceta na reta dos quebos Porque não vai pegar lá bolado DJ, SGC Vai te pegar gostado Vai te pegar gostado Vai te pegar gostado Bota a buceta Bota a buceta Fica de quatro Joga pro outro Fica de quatro Joga pro outro Joga pro outro Sai da frente Vai 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 Sai da frente Vai 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 Pega lá bolada, pega lá bolada Pega lá bolada, tá voçada, 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 voçada Na real dos campos que voam, mas pega lá bolada DJ, DJ, SGC, vai, vai te pegar gostosa O DJ, DJ, SGC, vai, vai te pegar gostosa O DJ, SGC, vai, vai te pegar gostosa O DJ, SGC, vai, vai, vai te voir Obrigado.